Todo sábado pela Canhoba FM, tem programa entrevistado, é neste sábado 17 de março de 2018, a nossa entrevista será com ela, Jéssica Caroline, a cantora Flor de Jesus, aonde vamos conhecer um pouquinho da sua história e aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Alô, ouvintes da Rádio Canhoba FM, eu sou a cantora Flor de Jesus, quero convidar você para estar ligadinho com a gente ali na Rádio Canhoba a partir das 14 horas da tarde neste sábado, vou estar sendo entrevistada pelo Vanderlei CD Show, convido você para estar ouvindo um pouquinho da minha história e sendo edificado, tenho certeza que Deus tem uma Palavra para o teu coração. Vem com a gente, viu? Não esquece, às 14 horas, eu aguardo você ligadinho na Canhoba. Beijo! E esperamos por você às 14 horas. Acesse www.canhobafm.tk ou pelo aplicativo Rádios Net. Canhoba FM, a rádio que o povo gosta!